E aí, Cuei e o Leymão, no estúdio de Show Livre, vou fazer uma pergunta para alguém do público, para ver o que está achando. E aí, Frank, está gostando da banda aí? É, eu também estou achando. O Frank é muito sincero! Você viu quanta gente tem aqui assistindo vocês? Uma galera aí. Tem uns caras que parecem gente que eu conheço. É o Elvis também. É o Elvis que vem aqui. Vamos mandar um abraço para o Vini. O Vini é dono de qual rádio mesmo, lá em Mato Grosso? 94 FM. Aí, Vini, da 94 FM, nosso grande amigo. A dona do primeiro lugar. A dona do primeiro lugar. Meu amigo, a gente te ama, a gente quer ir para aí e tocar sempre na sua rádio. Com todas as minhas bandas, Inocentes, Pleb Hood, as próximas. Vamos fazer uma turquinha. Consertou já? Está ótimo. Vini é demais, adoro Vini. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que eu esqueci a pergunta. Ô, Mr. Adeluna, já lembrei já. Se a gente não conhece os times lá de Mato Grosso do Sul, aliás, qual que é a capital do Mato Grosso do Sul? Eu não sei porque eu fui do Campo Grande, de Cuiabá, não sei de qual é. Campo Grande. Campo Grande. Agora, tem uma galera, até na nossa própria cidade, Dourados, assim, tem uma galera que toca radical lá, umas bandas, até que estão vindo tocar para cá também, assim. E é legal para caramba, assim, a gente vê que cresceu muito de um tempo para cá, talvez também por causa da internet, que a gente já falou no começo, que ajudou a galera a divulgar o som, porque lá é muito enraizado, assim, o sertanejo, assim, na região toda. E até pela proximidade que tem do Paraguai, também tem muita influência da música Guarânia, lá, Poca, Paraguai. Então, assim, para quem gosta de rock, quem quer tocar rock, é meio complicado, assim, você não tem muito espaço, você não tem muito... Aí você vai ter que conquistar o público, a galera, de um jeito ou de outro, assim, a laço, né? A laço, né? Literalmente, tem que pegar o cavalo e ir lá, já não dão muita cavalo lá no meio do Alagado, no Pantanal. Cara, quando a gente era criança, a gente andava mais, assim, fazendo dos meus avós, dos conhecidos agora. Eu estou sacaneando você, né? Sabe, porque a gente tem aquela imagem, né, estereotipada, né, do Pantanal, mas é verdade, né? Não, mas a imagem é verdade, sabe? É verdade, é. A gente tem, assim, os nossos pais, avós, todo mundo ouvia esse tipo de músculo, a gente também curte, assim, a gente sabe entender outra cultura, assim, tipo a sertaneja e entender o cara que gosta, que toca, que... Claro. Não somos aversos à música silaneja, a gente gosta e tal. Só que a praia de vocês é outra, né? Exatamente, é. Caramba, você manda melhor, hein, assim, no sertanejo do que no Pantanal. Eu toco viola, cara. É, manda bem, meu. Gostei. Aliás, é... Essa influência da música sertaneja não pinta na música de vocês, não, né? Não, cara, acho que não. Talvez pinta no lance de voz, esse que o sertanejo tem muito, né? De... Ah, tem regionalismo, assim, tem uma música nossa que se chama Doce Infância de Jacó, que é um cara que teve a primeira experiência sexual dele com uma cabra. Essa coisa tem a ver com o mato, né? Tem a ver com o interior. Totalmente a ver com o interior, assim, não só de lá, mas daqui de São Paulo também. É meio autobiográfico do caminho, dele não foi uma cabra. Só meia verdade. Não foi uma cabra. Não foi uma galinha. Não foi uma galinha. Fala nisso, amor, como é que você falou lá? Amor, interplex, lá, como é que é? Tuplex. Estuplex, tem a ver com cabra, essas coisas? Isso é coisa de paulista, entendeu? Suplex, você pega cabra, cachorro. Até a ver. O que é isso? Está fora da banda. É suplex. Coisa de paulista também. Ele é o único paulista da banda agora. É o único paulista da banda? É o único paulista. Isso daqui é douradenses. Ó, falando nisso, vocês falaram que a proximidade é muito próxima ao Paraguai, lá, né? É dourado só. 100 quilômetros de Paraguai. Isso quer dizer que quem estava aqui é falsificada. Olha aí, ó. Não é porque ela é emprestada de um amigo meu aqui de São Paulo, que a minha estava arrumando. A sua, então, é falsificada de verdade. A minha é, a minha é. Ah, então tudo bem. É a falsificada original. É aquela, é a Golden. Eu paguei 200, não, 100 dólares. Que mantém a tradição, né, no Paraguai. Bem, vamos ver o que a rapaziada quer saber. Vamos ver o que está acontecendo no chat. Vamos lá, vamos lá. Ó, aproveitando o gancho aqui, ó. A Roberta Chaves, de 15 anos, ela pergunta. Queria saber se eles têm saudades do Mato Grosso do Sul. Vocês têm saudades do Mato Grosso lá do Sul? Pô, tempo demais, velho. É assim, quando tem uma brechinha, a gente já pega... Você não fez o patapush? Quando tem uma brechinha, o Mato Grosso do Sul entra. Não, a gente... É até uma abertura que o Mato Grosso do Sul entra. Pô, a gente gosta muito de ir lá. Sempre que tem um tempinho, a gente vai pra lá e fica lá. Gosta muito. Nossa cidade é uma cidade pequena. Não tem trânsito, não tem coleção. A gente é de Dourados, né? Que é o interior do Mato Grosso do Sul. Caramba, vocês são de longe mesmo, hein? É roots. É uma cidade mó pequena, assim, mas que... Que a gente adora e sempre que dá, a gente vai pra lá. Temos muitos amigos lá e, pô, é isso. E toda a cidade conhece vocês, é claro, porque deve ter umas cem pessoas, né? Não, é uma cidade universitária. Coisa de paulista. Achar que tem jacaré na rua, não, mas... Eu tô sacaneando vocês. Não vou parar de sacanear, vai. Vocês são gente boa, não vou sacanear mais, tá? Valeu. Dourados é uma cidade legal e tem uma banda legal. A maior banda de Dourados está hoje aqui no Estúdio Show Livre. Melhorou já? Tá bom. Você tá convidado pra ir pra lá, viu? Passar uns dias que quiser. Agora o Vini vai mudar os olhos que ele tá te vendo. Porque você deu uma queimada em Dourados e o Vini... O Vini, né? O Vini é o meu amigo. O Vini é o melhor cara que tem Dourados. Mr. Adelona, tem mais perguntas aí? Vamos lá pra... A última pergunta aqui do nosso... Que tá aqui no nosso blog. É uma pergunta clássica, né? O Renato Costa pergunta... Quais as influências musicais de cada um? Opa, vamos lá. Então vamos começar por aqui. Quais as suas influências musicais? Puta, cara. Puta, cara! Êêêêê! Essa influência legal! É uma ótima influência. Puta! Puta influencia sempre, né? É puta legal. Demais, demais. Quantas putas você já pegou? Contáveis. Eu deixei o cara vermelho aí, mano. Aquele convite de Padourados tá cancelado. Caramba! Eu não sei se eu vou ou se eu volto. Cada vez que eu entrevisto eles, eu falo... Não, é só as influências, vai ou não. Cara, quando a gente começou a banda, eu ouvia muito Green Day, Raimundos, sei lá. Aí depois veio, no FX, mais essas bandas da Califórnia. Mas antigamente, quando a gente começou, a mesma influência era isso aí. Ramones, Ramones, assim... Ramones não vale quem é influência do mundo, né? E você, Boiá? Cara, também, Raimundos. Aliás, a banda se conheceu num show do Raimundos, assim... Todo mundo se conhecia, assim, do colégio. Mas num show do Raimundos, estavam os cinco da banda. E a gente saiu daquele show e falou, galera, vamos montar uma bandinha, vamos fazer tal. Um tinha um violão, outro tinha uma guitarra. Vamos dar um jeito, vamos fazer. E foi assim, depois de um show do Raimundos. Então, acho que a influência mais forte que tem todo mundo, assim, é o Raimundos. Isso eu notei mesmo aqui, não sou de vocês. O hardcore da Califórnia, Melódico, também dos anos 90 e tal, acho que influenciou bastante. Matéria é o Blink, já sei, não sei nem falar. E você, Madero, qual que é a sua influência? Além do Raimundos, todo mundo tem o Foo Fighters também, que eu gosto pra caramba. Aê! One by one. Tem um bom gosto, hein, Bruno? Tem um bom gosto, hein? Também cansei. Será que eu perguntei pra ele? Não. E aí, Mano? Ele gosta de Britney Spears, essa Christina Aguilera. Ah, esse é um cara que tem bom gosto. Gosta da moeirada, né? Fica com essas bandas de macho. Principalmente os DVDs delas, os clipes, eu gosto demais. Deixa no mudo, já. Mas eu gosto disso tudo que todo mundo falou aí. O Raimundos, o Netflix, o Millen Collin, o Music for a Name. O Taja Rigoro, desde molequinho eu sempre ouvi, assim, meio por influência da minha irmã. Por influência da minha irmã também, eu ouvi muito... O Mano é metaleiro, com a camisa preta. O Mano é metaleiro. Por influência da minha irmã, que é a mais velha, que do lado do meu quarto, ela sempre ouvia alto. Então, eu sempre ouvi muito Guns, Super Jam, essa época do Grunde, assim. Ela ouviu demais. Então, isso aí me influenciou meio que indiretamente. Hoje, depois de crescido, eu continuo gostando dessas bandas. Ah, que legal. Depois que você fica mais velho, você começa a curtir as bandas mais antigas. Tipo esse DC, igual o Led Zeppelin, que todo mundo adora, porra, curte pra caralho. Você começa a ir na raiz, né? É. Você começa a ver de onde vem as músicas, as influências da banda que você gosta. Começa a aprender, né? Exatamente. E pode não influenciar diretamente no som, assim, mas acho que abre bem a mente. Isso reflete um pouco. Legal. Tem mais alguma pergunta aí? É a sua última pergunta? Não, não. Só queria reforçar aquele recado, né? Do Super Estúdio Show Livre, da próxima semana, dia 13, com o Diáfonis, aqui às 15 horas. É isso aí, meu. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Eu só queria dar um recadinho aí pra galera aí que tá assistindo. Agora, sábado, a gente vai estar em Americana. E daí, na outra semana, a galera do Rio de Janeiro também, que também tá acompanhando, falando que ia acompanhar o Show Livre, é dia 17 e 18 lá no Rio, né? São três shows lá. E, então, tá dado o recado. Americana e Rio de Janeiro, na sequência. Americana, no outro final de semana, Rio de Janeiro. E é isso. Queria também dizer que agora, dia 21 e 22, a gente vai gravar o clipe do CD novo, que é da primeira música que a gente tocou aqui, que chama Quando Tocar na TV. Vai gravar também. Até dia 30 a gente já vai tentar lançar ele aí, de alguma maneira. E é isso. O CD tá saindo, tá ficando... Tá lindo o CD. Agora a arte tá saindo, então já tá no jeito. Já tá saindo do forno mesmo. Exatamente. Tá tudo pronto, tudo esquematizado. É só o tempo de fábrica aí agora e a galera já vai poder curtir. É isso aí. Muito obrigado, rapaziada, do Coelho Limão. Esse foi mais um estúdio de Show Livre, que termina, como sempre, com muita música. Então, com vocês, rapaziada. Obrigado, hein? Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.